Olá a todos vamos para mais um vídeo desde já eu peço para todos compartilhar se inscrever comentar aqui para divulgar aí o nosso canal porque pessoal não é fácil fazer vídeos para o YouTube né a gente tem que editar vídeo e eu não sou experto em editar vídeo é bem simples o que eu faço mas um vídeo de cinco seis minutos é bem demorado mais simples que seja é bem demorado para você editar então dá trabalho então eu peço para vocês ajudar né ajudar o nosso canal a crescer aí através de vocês aí compartilhando aí deixando comentar e se inscrevendo pessoal o mendigo aquele que foi espancado pelo personal trainer ele resolveu aparecer e dar a sua versão dos fatos né ele logo de início ele já disse aí que ele é bolsonarista que ele voltou no bolsonaro e vai voltar novamente nessas eleições olha aí e só nisso aí ele já ganhou muitos fãs né por declarar seu apoio a bolsonaro quero agradecer demais demais mesmo o serviço humanitário social nosso presidente o qual eu votei sendo bem claro que só votei no senhor porque eu só tomou aquela facada e por ser um cara do exército eu ponderei eu estava em um barco estava lá em peruí e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o brasil porque tínhamos aquela coisa da lava jato eu já estava votando no outro partido há muito tempo nem perguntei se posso falar sobre isso mas é a minha verdade então eu votei com muito orgulho e enfim e voltarei outra vez enfim e voltarei outra vez o nome dele o nome do mendigo é Gilvaldo Alves ele deu entrevista no canal Metrópolis aqui eu vou deixar o link aqui embaixo aqui para vocês está é assistindo aí a entrevista na íntegra pessoal eu falando um pouco aí da entrevista qual vi vou falar de uma forma jurada de tudo que eu vi logo de cara posso falar para vocês que ele não demonstra nenhum arrependimento de tudo que aconteceu é apesar de ter sido espancado né sendo agredido isso ficou com os olhos roxo ele não se arrepende do que a aconteceu né a forma com que ele fala tanto é que quando ele começou a falar na parte ali que estava com ela né com a esposa ali do personal no carro ele foi muito detalhista ou seja se ele queria mostrar que ele é um pegador essa que é a verdade né tanto é que toda hora tinha se colocar algumas falas dele porque falava coisas ali que não convinha falar então dá para ver de uma forma geral que ele curtiu gostou bastante não se arrependeu ainda que tenha levado uma surra outra coisa que eu percebi nele é a minha impressão não estou falando que é isso que ele quis fazer mas eu estou falando aqui que eu acredito que ele quis passar é que ele é um cara muito esperto muito inteligente pela forma que ele falava português assim com as palavras meio de umas palavras diferente um português polido ele quis falar um pouquinho sobre guerra sobre aquecimento global sobre essa guerra que está tendo aí ou seja ele quis mostrar que apesar de ser um morador de rua ele é um cara é que tem conhecimento o cara sabe o cara que tem argumentação para opinar em qualquer coisa que esteja acontecendo aí no brasil em mim essa foi a impressão ao qual tive dele e só que também pessoal uma coisa que eu notei ele é que sim aparentemente tem algumas informações ao qual ele passou né que assim meio um tanto diferente porque ela a sandra que ficou com ele a mulher do personal ela ela deu a entender quando ela deu a sua declaração que ele que se aproximou dela né ele com palavras negras que eles ali falar disse que queria cuidar ela estava com uma calça linda azul água clara sapato não sei descrever ou sandália uma blusa de lã lindo demais uma cor e uma cor e uma cor outra cor e outra cor mais clara outra linha e outra cor mais escura parecia uma um arco-íris sabe mas é uma cor assim muito clássica cara eu realmente eu não pedi para acontecer isso não me sinto culpado me sinto na obrigação de me cuidar e espero realmente que as pessoas que ouvem igual me disseram que na rede aberta muitos me julgam mas tentem se colocar cara eu acho que eu dei trabalho para ir com aquela moça pela beleza mas depois ela é convincente e aí tudo está nas mãos dela ela pode tudo agora o que me chama a atenção é que é principalmente essa parte o qual ele diz aí que não era um carro branco o qual ele fica e sim o carro vermelho aí eu acho muito estranho muito esquisito ele falar um isso porque todo mundo viu diversas vezes milhares de vezes o vídeo que realmente um carro branco como nitidamente vemos ali o personal chegando o carro vendo a esposa dele com o indigo só batendo o carro andou de um lado para o outro a gente vê nitidamente que é que é o indigo que sai do carro e que é realmente o personal ali esqueci o nome dele que está ali nas imagens diante daquele carro branco e a mulher ali dentro do carro se trocando então não entendi o porquê que ele disse que era um carro vermelho então isso aí leva as pessoas a suspeitar de tudo o resto do que ele falou se ele mentiu ou ocultou que era um carro branco então tudo aquilo que ele falou acaba as pessoas ficando desconfiadas até porque não tem não faz diferença se foi um carro branco, vermelho, azul, rosa, pink não faz o problema é seu o que aconteceu e a gente percebe nitidamente que ele não se arrependeu de nada a gente vê que ele queria contar realmente ali como foi ele quis dar detalhes e tudo mais e que ele gostou do que aconteceu apesar de ter apanhado a verdade é que poucos, poucos se arrependeriam essa aqui é a verdade e o que eu tenho a falar desse caso aí olhando para o lado do morador de rua do Gilvaldo que ele tem que aproveitar esses 15 minutos de fã mas que ele não venha aproveitar dessa forma explorando essa situação porque a verdade é que só ele que saiu ganhando nessa situação mais ninguém o personal ficou abalado com certeza mentalmente, psicologicamente tanto é que até agora nega para ele, a esposa dele estava com algum problema com alguns problemas mentais com algum problema psicológico por isso que aconteceu nem sabe o que estava acontecendo e que ela foi abusada esse é a versão dele então ninguém saiu ganhando nessa situação ela também ela fica com a fama aí não muito legal então a gente pode ver que só eles estão como galeão nessa história toda tanto é que milhares de vídeos as pessoas fazendo aí brincando com essa situação e sempre assim levantando ele sempre enaltecendo a ele o morador de rua eu acredito que ele deve aproveitar esses 15 minutos de fã com a qual ele está tendo porque são passageiros essa aqui é a verdade por mais que demore para isso parar de ser comentado falado mas uma hora vai parar ele tem que aproveitar mas como eu disse não em cima desse caso ele pode sei lá direcionar a situação toda para um outro lugar e ele vem a tentar se erguer na vida porque ele tinha uma família antes ele tem uma filha e alguma coisa aconteceu a qual ele veio ter que ir para a rua morar ninguém escolhe ninguém escolhe por vontade própria morar na rua não conseguir tomar banho direito não conseguir se alimentar ninguém escolhe essa situação então algo aconteceu na vida dele que fez com que ele fosse obrigado a ter que morar na rua então ele tem que aproveitar esse momento aí sei lá diante de alguém que vier entrevistar ele novamente para pedir um serviço para pedir um emprego para pedir uma moradia para ele ficar para não ter que morar mais e dormir na rua e tem que aproveitar esse momento aí para se reerguer na vida porque ele é uma pessoa inteligente dá para ver isso ele é uma pessoa posso falar até estudada ele é uma pessoa que assim vive vida então ele tem que aproveitar esse momento aí para tentar se reerguer na vida mas volta a falar sem ficar explorando essa situação porque ninguém saiu ganhando essa situação aí a mulher que ficou com ele o personal não saiu ganhando essa situação somente ele ok então pessoal esse é mais um vídeo quero agradecer a todos desde já peço mais uma vez compartilhem se inscrevam comente ajude apoie esse canal muito obrigado